Oi gente, muito prazer, sou a Dani Tala Garça e hoje nós vamos fazer o seu madruga. Olha só a nossa Tala Garça aí, fiz o caseadinho e agora estou preenchendo todo o espaço de preto. Estou usando o barbante preto número 6, tá bom? Estou fazendo com agulha mágica.